Rafael Santos Borré Tá tudo assinado, gente. Contrato assinado e eu prometi pra vocês que quando eu tivesse a informação eu traria pra vocês em primeira mão. Ontem a gente já falou sobre o acerto da confecção dos contratos e hoje no papel. Assinatura no papel ou assinaturas no papel. Tá tudo certo. Borré já é jogador do Inter. Certo? Essa é a principal informação. Eu sei que tem gente que vai ficar esperando o site, né? O oficial, vai fazer a postagem, a foto, depois que antes de aparecer no site não acredita. Tem gente que não acredita nem quando vai pro site, só acredita quando o jogador desembarcar em Porto Alegre. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho de credibilidade pra falar com vocês e transmitir essa informação. Eu não faço aqui exercício de adivinhação. Eu trabalho com notícia, com informação. Então logo eu recebo as informações, eu trago e atualizo vocês aqui. Então, Borré já é jogador do Internacional. Cumprindo o prazo aquele que foi passado pra mim, de 24, 48 horas, pra finalizar tudo. Recebi a informação na terça, passou a quarta, chegou a quinta. Tá, Vaguinha? Mas então por que não tem um anúncio oficial? Não sei. Não sei. Talvez questão da Federação Alemã de protocolar lá documentação, contratos e tal. Talvez isso. A Federação Alemã está de férias e volta nesta sexta-feira. Talvez não dê tempo pra fazer na sexta. O que me disseram é, o anúncio oficial irá demorar alguns dias. Alguns dias é no plural. Plural é mais de um. Então pode ser dois, três, quatro, cinco dias. Ontem me perguntaram e eu não soube responder. Então eu transmiti essa pergunta a uma pessoa que está diretamente envolvida na negociação. O Inter vai poder anunciar o Rafael Santos Borré se ele estiver sob contrato ainda do Werder Bremen? Porque o Inter tem um acerto com o Eintracht Frankfurt e com o jogador. Mas ele ainda tem contrato de empréstimo até a metade do ano com o Werder Bremen. E a resposta foi sim. O Inter pode fazer isso. O Inter pode dizer que chegou a um acordo com o jogador e que ele vem tal dia. É isso. O Inter pode fazer. Nos mesmos moldes do anúncio do Arangues. O que aconteceu com o Arangues? O Inter negociou o Arangues e fez um comunicado. Eu já falei, cara. Eu acho que Borré, Valência e Alário só em circunstância de jogo. Para começar, nem em Campeonato Gaúcho o Cudê vai botar. Eu acho assim. Vamos lá. Vamos dizer assim que os três estejam em uma fase espetacular. O que ele pode fazer? Meu, tu tem o Alan Patrick ainda, tá? Então tu tem quatro lá na frente. Como é que tu protege o sistema defensivo? Bom, tu vai ter que botar o Hugo Malho na lateral direita para ele fechar como terceiro zagueiro. René da lateral esquerda, dois zagueiros e dois volantes de contenção. Arangues nem pensar em ajudar na armação. E o primeiro volante fixo. É um 4... Seria um 4-3-3. A moda antiga. Me afoguei aqui. Não acredito que o Cudê faça isso. Não acredito. Até porque... O que a gente tem? A gente tem Valência, que é um jogador que gosta de sair um pouquinho da área, mas não é jogador para recompor, para correr atrás de lateral. Não volta. Alário. Bom, Alário seria o homem da referência. E o Borré também não vai fugir da característica dele de estar lá atrás para ajudar para marcar, entendeu? Então, eu não acredito. Mas quem entende de bola é o Cudê. É ele que vai projetar o time. Mas eu não acredito nesse 4-3-3 aí. Não acredito, tá legal? Agora, a responsabilidade é do Cudê? Não dá para botar todos os livros nas costas do Cudê. Mas que aumenta a responsabilidade, aí a gente volta 2020, 2021, onde ele reclamou muito, principalmente do Rodrigo Caetano, que havia prometido contratações, e o Inter acabou não conseguindo, por causa da pandemia. Ele se irritou e foi embora. No Atlético Mineiro também teve uma situação parecida, de reforços, e aí ele questionou a direção, acabou saindo lá depois de um jogo e tal. A renovação de contrato do Cudê passou por uma conversa onde os dirigentes do Inter falaram, nós vamos trazer esse, esse, aquele, vamos reforçar. E as informações que eu tenho, já de algum tempo, tá? Já de ali, antes da virada do ano, que o Cudê estava muito satisfeito com os movimentos que o Internacional estava fazendo. E sim, ele aumenta a responsabilidade dele, porque ele sempre pediu time. E o Inter confirmando essas contratações aí que está fazendo, alguns nomes que não foram falados ainda, daqui a pouco a gente descobre, ele tem elenco, né? Ele vai ter elenco, ele vai ter... Olha, gente, eu não quero aqui forçar a tanga, mas desde que eu me conheço por gente torcedor do Inter, vamos lá, eu nasci em 80. Dá pra dizer que ali em 85 eu comecei a... 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 me dar conta, né? do... decorar jogadores e tal. É... 86, aí 87, nós estamos falando aí já de... de... mais de 35 anos que eu acompanho o Inter. não lembro de uma montagem de time com jogadores assim, com cartaz, tá? Uma coisa é transformar esse time em um time melhor que 2006, por exemplo, né? Um time melhor que... que... campeão da... do 2008, o de 2010, campeão da Libertadores da América, o time que foi campeão da Copa Sul-Americana. É... Isso aí tu tem que transformar com bola com os caras jogando. Mas vamos lá. Eu lembro quando o Inter contratou o Fernandão. Teve festa no aeroporto, foi um símbolo naquele momento, mas era muito mais, assim, um projeto interno do Inter. As pessoas que estavam no departamento de futebol do Inter naquela oportunidade e que estavam comandando o clube, o próprio ex-presidente Fernando Carvalho fala muito sobre isso. Ó, chegamos no Fernandão, apresentamos o projeto pra ele, dizendo, ó, tu vai ser um símbolo, um marco, mas bola, assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Cartaz, o Fernandão não tinha mais cartaz que o Valência, por exemplo, nem que o próprio Borré. Aí vocês vão me dizer o seguinte, não, vai que tá comparando o Fernandão com esse... Não, não, não. O Fernandão veio e confirmou aquele potencial que ele tinha vestindo a camisa do Inter e se tornou o eterno capitão e um jogador fantástico. Um jogador fantástico com a camisa do Inter. Acho que o Borré, não sei se o Borré consegue fazer metade do que o Fernandão fez. Não sei. Tomara que consiga. Até são posições diferentes e eu não quero nem ser injusto com o Borré aqui. Mas, vamos lá, voltando a falar da responsabilidade do Clouder, eu não lembro de uma montagem de time como o Inter tá fazendo agora, em 2024, em 35 anos que eu comecei a acompanhar futebol com o Inter. Não lembro. Nem naquela época ali que foi 1998, né, que entrou uma verba de patrocínio, entrou a GM junto com o Inter, né, tinha ali uma expectativa, veio aquele, o Paulo Autuori, foi o time aquele que tomou quatro do Juventude na semifinal da Copa do Brasil, aí veio o Elivelton, veio o João Santos, aí tu tinha o Christian em grande fase, mais o Fabiano, ali se criou uma expectativa legal e o Inter acabou tomando um sapeca iaia do Juventude em 1998, na semifinal da Copa do Brasil de 99, eu acho, acho que foi 99. Então ali se criou uma expectativa com grandes contratações, veio o Gonçalves, era um zagueiro que tinha jogado a Copa do Mundo em 98, né, Botafogo e tal, mas nem perto dos movimentos que essa direção tá fazendo agora, tá? Aplausos